No dia 5, nós vamos receber os alunos da alternância A. Então, eles vão chegar e aí a gente já convoca para todos os pais, tanto de Alto Garças quanto da região que está assistindo, para acompanharem, que é o momento que a gente vai fazer a acolhida desses estudantes, a acolhida dos pais, falar sobre as regrinhas da escola, apresentar ao corpo docente. Como a gente estava conversando anteriormente, nós aumentamos a quantidade de professores, tanto da nossa base comum quanto da base técnica. Então, para conhecer a nova equipe gestora, porque nós tivemos bastante mudança esse ano. Então, vem agora, na próxima segunda-feira, os alunos da alternância A. E após o carnaval, lá no dia 14, na quarta-feira de cinzas, a gente recebe os estudantes da alternância B. Aí, eles já vão ficar menos tempo na escola. Eles vão chegar na quarta e retornam para casa na sexta. Importante a gente falar justamente isso, né? Não vai ter aquele intervalo, não vai emendar ali no finalzinho do carnaval. Logo na quarta-feira de cinzas, os alunos já estarão aqui no município, aqui na escola agrícola. Exatamente. E é muito importante, porque eu estou recebendo várias perguntas de pais, é assim, ah, o meu filho vai entrar na alternância B. Essa semana, eles vão continuar de férias? Não. Essa semana, o estudante que é da alternância B, ou seja, aquele que vai vir presencialmente na semana pós-carnaval, ele receberá, a partir de segunda-feira, as atividades do tempo comunidade. Esse tempo comunidade é referente a toda a carga horária que ele tem aqui na escola. Então, mesmo ele em casa, as férias acabam. Já tem as atividades para serem feitas, desenvolvidas aí. Importante a gente falar justamente disso também, né? Muitas das vezes a gente sabe que o ensino da alternância é algo novo aqui para a nossa região. Os pais acabam compreendendo que aquele momento, aquela semana em que os alunos estão em casa, eles estão de boa. Mas não, estudam igual. Estudam iguais. E a gente até precisa, assim, dessa parceria com os pais, de entender a importância da comunidade, porque a pedagogia da alternância, eu falo que ela tem três pilares para dar certo quando o aluno está lá na comunidade. A gente precisa do apoio da família, a gente precisa do que ele desenvolva, os conhecimentos que ele adquiriu aqui na escola e que ele coloque em prática no campo. Então, se o tempo comunidade não tiver esses três pilares, ele está sendo desenvolvido de uma forma que precisa ser melhorada e aí não está na essência da pedagogia. Então, ano passado, eu como coordenadora, eu tinha muito esse olhar de sempre que a família participe, que o aluno coloque em prática as coisas que ele vê aqui na escola. Ele aprendeu a fazer um cantero aqui, que lá na casa dele ele consiga colocar isso em prática, que ele chama ali o pai, a mãe, o irmão, porque essa é a real essência da pedagogia da alternância. Ou seja, melhor dizendo, é o real motivo de toda forma de ensino. Os pais precisam contribuir para que os seus filhos consigam ter um ótimo desempenho acadêmico. É verdade. Eu tenho 15 anos aí na educação e eu vejo que quanto mais ativa é a família, quanto mais os pais são envolvidos, esse estudante tem um desenvolvimento de uma forma muito mais integral, digamos assim. A família é a base. Não tem como a gente ter uma escola sem ter lá na casa um suporte, um pai, uma mãe, um irmão, uma avó, um vô, que a gente entende que tem as várias formas de família. Isso é muito importante. Meu objetivo esse ano, que eu assumi como diretora, é já na primeira semana trazer os pais para a escola. Eu acredito que com os pais, essa escola vai ganhar muito mais força.